Meu nome é Max Cid de Holanda Furtado. Aqui eu sou conhecido como Mano. E nós estamos aqui num paraíso que é a Vila Nova Holanda, município de Mulungu. Esse lugar foi adquirido pelo meu avô, que é Manuel Romualdo de Holanda, em 1908. Eles encontraram esse espaço e ele faleceu no mesmo ano. E quem construiu isso aqui foi a minha avó, Marinha. Tive uma doença muito séria, que foi uma meningite. E através disso eu tomei uma decisão na vida de vir pra cá, me aposentar e passar a viver neste paraíso. E foi nesse paraíso, através do Sebrae, que eles passaram por aqui e visualizaram essa casa, com a casa centenária, com tudo perfeito, com as louças, com os pisos, o assoalho, tudo perfeito. E abriram a minha cabeça pra tornar isso aqui um mini-museu. Por que isso aqui agora está nesta qualidade? Porque eu tive a orientação das consultoras, das pessoas que trabalham lá. Eles me abriram os olhos e eles me mostraram esse caminho, colocando as coisas nos devidos locais. Tive que mexer na estrutura da minha casa, porque eram outros objetivos. É mostrar aos visitantes a história da casa naquela época. Depois disso, como eu fui sendo posto fora da casa, né? Porque eu tive que preparar todo esse ambiente. Comecei a construir alguns chalés, que hoje eu recebo esses clientes. Mas o objetivo maior é mostrar esta casa. E o que me deixa mais alegre é a interação da minha família. E eu tenho a certeza, isso aqui vai ter continuidade.